Iniciando a entrevista coletiva com o atacante Salatiel. Salatiel, primeira pergunta. Após esse período de 100 jogos em que a equipe ficou apenas treinando, o que o torcedor botafoguense pode ver de diferente do time que terminou o Campeonato Paulista para esse jogo contra o Santos? Sim, a gente sabe que mudou a filosofia de jogo, né? Porque a chegada do Adilson, ele opta mais por ter mais um jogador no meio e assim o time fica um pouco mais rápido. A segunda pergunta para você. Você já disputou a Série B do Brasileiro. Como você analisa esse elenco atual para a disputa dessa competição? E qual o segredo para fazer uma boa Série B, já que são 38 rodadas? Eu considero nosso elenco muito bom, muito forte, mas nós sabemos que a gente precisa estar evoluindo sempre. E o segredo da Série B é você ter consistência, né? Sabemos que toda rodada você precisa pontuar. Se você conseguir manter essa regularidade, você vai fazer uma boa Série B. A próxima pergunta, Salatiel. Faltando uma semana para o jogo contra o Santos, você se sente 100% recuperado? Fale um pouco sobre o adversário e se tem favorito. Sim, sim. Eu me sinto 100% já recuperado, já da lesão que eu tive, já. E a gente sabe que é um jogo muito importante. E dentro de campo, cada um vai procurar fazer o seu melhor. E a última pergunta para você, Salatiel. Você vem de longa inatividade por contusão. Está completamente liberado pelo DM? E como está vendo as novas contratações do Botafogo, inclusive para a sua posição? Sim, eu já estou liberado já, como eu falei anteriormente. Recuperado 100%. As novas contratações, a diretoria está se esforçando o máximo para trazer jogadores para agregar. E eu acredito muito nesses jogadores que estão chegando, que vão nos ajudar bastante.